Música Dois cachorros confinados aqui no mesmo espaço Fedor é algo insuportável Pata quebrada Pata quebrada do animal Tem que levantar Pra poder tirar essa merda que tá aí dentro Olha o desespero desse animal Cheio de pelanca lá dentro Pedaço de sebo Os moradores aqui dizem que ela vende 3 em 3 dias aqui É o mau cheiro dessa carne podre Cheio de mosca O que fazer, meu? Vou soltar esses animais e morrer O que que eles